Amiga, amigo ouvinte, que acolhendo o Espírito da Verdade, você mergulhe cada vez mais no conhecimento de Jesus, meditando em suas palavras e contemplando sua prática amorosa. Deus fala e se revela através dos fatos da própria vida, em toda manifestação de amor, de respeito à dignidade humana e da promoção da vida em todas suas formas. No Evangelho da Liturgia Diária, continuamos com as palavras de Jesus a seus discípulos na última ceia, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Após cerca de três anos de convivência com Jesus, os discípulos ainda não compreendiam plenamente o sentido de sua vida. A ideologia tradicional do judaísmo, com seu messianismo de poder e glória, estava bastante radicada em suas mentes. A prática humilde, libertadora e vivificante de Jesus deixava-os perplexos. Na última ceia, prestes a ter sua missão encerrada pela violência mortal do sinédrio, Jesus se empenha em novos esclarecimentos aos discípulos, particularmente com o anúncio da vinda do Espírito da Verdade, que os orientará. Há uma perfeita comunhão entre Jesus, o Pai e o Espírito, sendo o ensinamento deste uma continuidade do ensinamento de Jesus. Ao longo do tempo, os discípulos de Jesus, formando comunidades missionárias, vivem um conflito com o mundo submetido ao controle desumano do mercado e do lucro. Os donos do mercado e do lucro constituem um poder que, por um lado, seduz e oprime os fracos, e por outro, cegos pela ambição, semeiam a morte pela fome e pela guerra. Porém, a presença do Espírito reforça nas comunidades a esperança, fortalecendo-as, atualizando sua compreensão do contexto histórico em que vivem, e inspirando-as na prática do amor transformador e vivificante. O Espírito Santo, Espírito da Verdade, atualiza entre nós a presença de Jesus e nos inspira e nos move a um clamor e a um empenho pela fraternidade, pela justiça e pela paz. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Louve a Nossa Senhora da Penha com a nova música e clipe A Virgem da Penha, de Johnny Mendes e Jerusaluz. A Virgem da Penha veio ensinar as coisas do alto buscar. Ouça agora nas plataformas digitais um lançamento Paulinas com MEP. Esp Kickle, Deus com a gente. A yes. MEP. A juicula até a couldn馬ia.